Oi gente, eu sou a Jair Laverne, caso você não me conheça, e hoje temos mais um vídeo de recebidos aqui no canal. Bom, o vídeo de recebidos de hoje vai ser sobre a Shein, como sempre, e se você quiser pagar mais barato na sua comprinha, é só usar o código de desconto S4JADBR. Todos os códigos de pesquisa de cada item estão na descrição do vídeo, e antes de começar, eu vou mostrar pra vocês como pesquisar as roupinhas perfeitas do vídeo de hoje. Primeiramente, abra seu aplicativo da Shein aqui na roupinha de pesquisa. Você vai digitar ou copiar e colar os códigos dos itens. Pra achar os códigos de determinado produto, você vai em detalhes. Você também pode pesquisar por imagem, facilitando as suas buscas. Eu sempre deixo todos os códigos na descrição das fotos do meu Instagram e na descrição dos vídeos aqui no canal. Pra pagar mais barato nas suas comprinhas, usem o código de desconto S4JADBR. Pra usar o código, é só adicionar suas compras ao carrinho, clicar em finalizar e na hora de pagar vai estar escrito Aplicar Corpão. Você digita S4JADBR e seu desconto será aplicado com sucesso. O primeiro item dessa lista de hoje vai ser um cardigan, que é esse que tá aparecendo aqui na foto. E é esse que tá aqui do meu lado. Ele é roxo-lavanda, que essa cor é linda, linda, linda. Por mim, eu usaria, eu sairia na rua toda de lavanda, da cabeça aos pés. E ele tem vários detalhes de coraçãozinho, né, como eu já mostrei pra vocês, e eu simplesmente achei ele perfeito. Eu não tenho cardigans, eu não uso muito essa peça, mas eu acho que dá pra compor vários looks bem kawaiis com ele. Enfim, fica assim no meu corpo. Música 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 Próximo item. O próximo item é mais um cardigan. E, gente, ele é muito fofo. É uma peça azul e ela é bem tradicional, mas mesmo assim eu acho que dá pra compor muita coisa legal, como eu já falei pra vocês. Eu acho que ele se adequa a várias estéticas bem interessantes. Enfim, fica assim no meu corpo. Música Música Vamos agora para o próximo item. O próximo item é essa blusa aqui, também da coleção Romwe. E ela é uma segunda pele, que ela é toda de coraçãozinho. Nossa, o vídeo de hoje tá cheio de coração, mas ela é toda cheia de coraçãozinho. Dá pra você usar ela assim, com um sutiã por baixo ou um top, mas também dá pra ser combinada com uma blusa por cima. No site, eles mostram com essa blusinha de anime, que essa blusa vocês já conhecem. Vocês já viram no vídeo passado, em um dos vídeos passados, que eu pedi essa blusa. E não veio com a segunda pele de coraçãozinho. Então, eu acho que dá pra fazer essa sobreposição. Eu vou mostrar pra vocês como fica, mas vocês podem fazer de outras formas também. Só que eu gostei muito de como ficou. E eu acho, inclusive, que deveria ser vendidas juntas. Nossa, gente, eu reparei que aqui nessa luz, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que nessa luz aqui, tá parecendo que meu cabelo, ele é azul escuro. Mas, na verdade, ele é azul turquesa. Só que como já tá escuro lá fora, já tá escuro aqui também. Eu vou manter a iluminação roxa. Mas o meu cabelo não tá azul escuro, tá bom, gente? Eu vou achar uma foto aqui pra vocês de como que ele tá. Mas, enfim, voltando pra iluminação roxa. Muda completamente o cabelo, enfim. Bom, essa peça fica assim, mim. Tchau. Tchau. O próximo item, ele não é da coleção Romwe. Mas, segundo o site, é uma blusa arrastão. Eu sei que eu tenho outra já, mas essa daqui, segundo o site da Tim, ela fica com o ombro aparente. Eu achei ela um pouquinho apertada, mas quando você olha ela de fora, parece que ela vai ficar bem folgada no seu corpo. Mas, enfim, ela ficou assim. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês usem meu código, caso vocês queiram pagar mais barato. E sempre olhem nos comentários, porque eu vou deixar, provavelmente, os links. Eu vou tentar deixar todos os links de todas as peças. Se eu não conseguir, vou tentar deixar também todos os códigos. Às vezes, eu não tenho todos os códigos, porque as roupas, elas esgotam no site. E quando esgotam no site, nem digitando o código, você vai conseguir achar. Então, por isso, às vezes, eu não tenho todos os códigos, mas eu faço o que eu posso. Mas, enfim, eu faço tudo o que está no meu alcance. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual foi a sua peça favorita. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Obrigado.